Música A sétima semana acadêmica do curso de Relações Internacionais da UFSM ocorre de 17 a 22 de outubro, com palestras, mesas de debate e oficinas. A temática da semana é novas abordagens em relações internacionais, feminismo, pós-colonialismo e regionalismo. Então o objetivo da SARI, como deveria ser, creio eu, acredito, como de qualquer outra semana acadêmica, é envolver os alunos na formação, na sua própria formação, e não somente isso também, não é só uma questão de formação, acho que tem uma questão de protagonizar, fazer com que os alunos se sintam protagonistas da sua própria formação, ou seja, estar participando das discussões não só como ouvinte, mas estar em grupos de discussão, por exemplo, que é uma coisa que a gente está promovendo, são os alunos dos grupos de pesquisa, ensino e extensão, estarem dialogando com os alunos que querem entender daquele tema, então não é um professor ministrando, por exemplo. Ainda que a participação dos professores nessa semana acadêmica tenha uma importância muito grande, justamente por causa dos temas, que é feminismo, pós-colonialismo e regionalismo. Em realidade a gente notou que essa temática é uma demanda estudantil, dos estudantes que sentiram necessidade de pesquisar e ter um pouco mais desses temas na vida acadêmica, porque normalmente a gente estuda teorias clássicas, que são sobretudo formuladas em países já desenvolvidos, que não correspondem à realidade que a gente vive aqui no Brasil e no restante dos países de desenvolvimento, que é a grande maioria do mundo, do sistema internacional hoje, formado por países pobres em desenvolvimento do terceiro mundo. E quando a gente nota que o feminismo, o pós-colonialismo e o regionalismo se aplicam muito mais à nossa realidade, à realidade dos nossos países daqui da América Latina e não são tão abordados em sala de aula, a gente sente a necessidade de trazer isso pelo menos para a semana acadêmica, que a gente possa estudar um pouco mais isso ao longo dessa semana e essa foi a nossa proposta. Os convidados hoje, por exemplo, tivemos a convidada Rosana Pinheiro Machado, que era uma professora que dava aula em Oxford e agora está como professora convidada na USP e escreve para a Carta Capital e ela veio falar sobre a questão do feminismo e da política, especialmente no caso do Brasil. É uma professora que foi muito inspiradora a falar dela nesse momento. Debater o feminismo dentro da política é fundamental, porque não se tem como hoje a representatividade das mulheres na Câmara, no Legislativo, do modo geral, é muito baixa e sem debater o feminismo é impossível conseguir reverter essa baixa representatividade. Mas não apenas debater o feminismo na política, para a política, como dentro da política, em termos de lutar por direitos das mulheres, agora contra uma atuação forte das mulheres, contra a criminalização do aborto e tanto outros direitos das mulheres que as mulheres, que discutem, porque na sociedade que nós temos hoje, na maneira como é composto o Congresso, são as mulheres que trazem essas pautas femininas e feministas. O quadro é sempre global e estrutural, a gente tem que começar por baixo, por educação de gênero desde as escolas, desde a primeira infância, fortalecer os movimentos feministas e que essa primavera feminista consiga ocupar espaços no Legislativo, ocupar esses espaços e que se use das redes, já que nós temos uma mídia completamente sexista, que se use de redes, de mídias alternativas e das próprias redes sociais para trazer esse debate e para que consiga reverter a questão de representatividade. Legenda por Sônia Ruberti E aí